Fala galera, todos bem? Você tá bem? E você no Chama Filera, tá bem também? Que bom, então vamos começar. Fala galera, todos bem? 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 Round 1 Round 1 Round 1 Bingo Round 5 Round 5 Round 1 Bingo Good luck Play something Next Forgot Jeeze, você suck, man. 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 Jeeze, man. Jeeze, você suck, 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 man.